Olá pessoal, eu sou o Pablo da Old Books em Cadernação e dessa vez eu trago para vocês o livro El Assalto a la Rasson, do Georg Lukács. Esse livro foi traduzido do alemão para o espanhol na década de 50, trata-se aqui de uma confecção a partir da segunda edição da década de 60, se não me engano. O cliente me enviou o PDF pedindo que o confeccionasse, trata-se de um livro bastante raro no mercado até internacional, difícil de achar, quando encontrado, um preço bastante salgado. Está aqui o resultado da encadernação, uma encadernação simples com uma lombada reta, duração simples na lombada e na capa. Está aqui o subtítulo da obra, a trajetória do irracionalismo de Schelling a Hitler. O PDF dessa obra não está muito legal, antes deixa eu mostrar aqui para vocês a folha de guarda aqui com papel marmorizado, num papel aqui verger, gramatura 120. Agora vamos aqui ao miolo do livro, está aqui o frontispício da obra. Vocês veem que até dei uma limpada, mas tem bastante sujeira, bastante mancha, carimbo de biblioteca, que esse livro foi escarinhado a partir de um exemplar de uma universidade, pelo que eu vi. removi algumas marcas de carimbo e tal, mas tem falhas aqui, vocês veem aqui umas partes de sublinhado. Olha, tem sublinhado aqui, mas o cliente precisa da obra para estudar, então é melhor tê-la assim do que não tê-la. E, de modo geral, a obra está perfeitamente legível. Tem algumas páginas aqui que ficaram, olha, está vendo, olha, é uma coisa horrível que às vezes o funcionário de biblioteca faz, que é colocar o carimbo em cima do texto, olha, isso acontece muito. Nesse caso aqui, acontece com uma certa frequência, olha. Tem casos bem piores, tá? Tem casos aqui nesse exemplar, em que uma coisa ou outra quase fica ilegível. Mas aí é a escolha do cliente, olha, como nesse caso aqui. Não fica ilegível, mas atrapalha bastante, é uma agressão ao documento. Esse livro tem 706 páginas, é bem extenso, tá? E no final aqui, o índice, acho que quem escaneou essa obra não escaneou o índice. Então, aqui, acho que pegaram o índice de um outro PDF corrente na internet, que eu já vi também, que estava bem escuro. Então, para ter o PDF, ele ainda tem essa mancha aqui, tá? Mas o conteúdo está completo. Então, se vocês gostaram, deixem seus comentários, curtam, compartilhem. Se tiverem PDFs de obras raras, esgotadas, como essa aqui do Lucas, que vocês queiram ter em livro, em capa dura, é só entrar em contato conosco, através do e-mail que está na descrição deste vídeo, que nós passaremos a vocês um orçamento sem compromisso. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.